Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal de seleções de móveis com promoções nas casas Bahia espero que gostem do vídeo, se gostarem deixa aquele like e inscrevam-se, obrigada pessoal e vamos conferir as ofertas vamos começar gente, por essa opção de cama box solteiro, o colchão pessoal é com molas, catar, branco e preto, suporta até 200kg por pessoa está saindo por 699 reais no Pix com 10% de desconto e agora gente, vamos dar uma conferida nas próximas promoções e agora gente, vamos lá e agora gente, vamos lá e agora gente, vamos lá e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado das ofertas. Se gostaram, deixa aquele like e inscrevam-se. Obrigada e até mais.